Como é o mundo e como o mundo age? Se eu não tiver essa perspectiva correta, eu vou reagir às coisas do mundo de maneira errada e vou, até nos tempos bíblicos aconteceram isso, vou fazer coisas erroneamente nesse processo. Então, Paulo começa o texto dizendo, você, porém, ou tu, porém, Timóteo, precisa saber disso. Como é o mundo? E aqui, então, a primeira lição é que nós não podemos viver iludidos no mundo. O mundo como ele é, segundo o apóstolo Paulo, é um mundo no qual nós viveríamos, nós teríamos tempos difíceis. E a primeira pergunta é quando é que são esses tempos difíceis? E tem muita gente que acha, e pode até ser que seja, que no futuro vai ter tempos mais difíceis. Porém, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, é que os tempos difíceis já começaram naquela época. Então, os tempos difíceis vêm desde a ida do Senhor Jesus Cristo até o final dos tempos, nós vamos viver tempos difíceis. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. É por isso que nós não fomos chamados como cristãos para viver de sombra e água fresca no cristianismo. O cristianismo é uma vida nesse evangelho, que é o evangelho de Cristo, no qual nós sofreremos oposição. O que é importante saber isso? Porque tem muito crente que vive alarmado. Ele está lá vivendo a vida dele tranquilona, de repente surge uma oposição e ele fala assim, é o fim do mundo. Não, 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 não. O Senhor Jesus mesmo alertou que haveria guerras, haveria rumores de guerras, haveria terremotos, haveria cataclismos diversos, e ainda não chegou ao fim. Então, já se passaram dois mil anos, eu não sei e não vou marcar a volta de Cristo, pode ser mais mil, pode ser dois mil, pode ser cinco mil, eu não sei, como pode ser amanhã. Mas o fato é que nós vivemos tempos de oposição. Cada época, gente, cada geração, enfrenta oposições com características diferentes. Porque esse inimigo das nossas almas e seus exércitos, aqueles contra quem nós de fato lutamos, que não é carne e sangue, ele ao longo das épocas, ele vai assumindo diferentes estratégias para trazer sobre a igreja a oposição. Então, quando Paulo diz assim, sabe porém isso, os últimos dias serão tempos difíceis, nós estamos vivendo tempos difíceis. Esse é o ponto. Desde o apóstolo Paulo, a igreja vai estudar um pouquinho de história da igreja, e você vai ver isso. Você vai ver que a igreja já enfrentou muitas lutas, muitas oposições, e muito piores do que aquela ou aquelas que nós enfrentamos hoje. Tem hora que a gente sente que o caldeirão está esquentando, é verdade. Tem hora que o próprio governo civil, ou movimentos, etc., se voltam contra a igreja. Mas não se alarme. Porque a gente vai continuar, enquanto Cristo não voltar, como igreja de Cristo, pregando o evangelho de Cristo. Seja de uma maneira ou de outra, ele vai nos dar toda a condição para continuar a cumprir a missão até que o Senhor Jesus volte. Então, primeira coisa que um líder tem que ter é sobriedade de entender os tempos que nós vivemos.